Vou pedir para a Pátia mostrar uma foto para a Sílvia comentar em seguida. Olha essa foto, Sílvia, que interessante. Foi compartilhada, inclusive, pela Úrsula. Está ali, Javier Milley, presidente da Argentina. Não entendi porquê, mas ele fez até um joinha. Ah, não, eu acho que ele foi combinado ali com o que estava na outra ponta, que é o Santiago Penha, né? Então está Javier Milley da Argentina, Luiz Lacadio Paul do Uruguai. Ele está saindo do cargo, né? O Yamandu ganhou e vai assumir já o nome de direita. De esquerda, perdão, o presidente Lula, presidente do Brasil e o Santiago Penha. O que representa essa foto, Sílvia? O que a gente pode dizer desses personagens que estão aí? Inclusive, Lula e Milley estão se encontrando bem mais, né? Você me dizia que é o terceiro encontro entre eles. Sabe o que eu queria também aproveitar e emendar, Sílvia? Todo mundo achava que o Milley ia ser o do contra, no G20, que eu estava lá no Rio de Janeiro. E ele não foi. Fez alguma coisa, apontou algumas coisas, mas falou Pode seguir com o texto final. Mesma coisa agora. Pessoas achando que ele poderia ser do contra nessa cúpula. E também não foi. Então o Milley está mais pragmático? É isso? Não sei se ele está mais pragmático, Afonso, mas ele está sendo talvez melhor orientado do ponto de vista do que é protocolo, do que é ser uma figura presidencial, do que é o peso institucional do cargo dele, né? Agora, ele não dispõe de ser a pessoa que ele é quando ele é perguntado sobre o que ele acha do Mercosul, como eu já falei, que segundo... Para ele, o ideal seria não existir Mercosul e todos poderem comercializar diretamente com outros países. ele não acredita nos blocos, não acredita, enfim, numa integração regional, nada disso faz parte da cartilha dele. A questão é que ele está sendo... está respeitando o protocolo de um presidente, porque se não for assim, ele vai ficar muito isolado num mundo em que a gente mesmo vem discutindo que não é bom ser isolado. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, há dois dias atrás, exatamente dois dias atrás, duas noites atrás, eu estava num discurso do Milley aqui em Buenos Aires de encerramento da CEPAC, ou seja, do encontro, da cúpula dos países conservadores, que reúne líderes, vocês conhecem, nasceu nos Estados Unidos, mas agora tem franquias em várias partes do mundo. E aqui estava, por exemplo, ia vir o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não pode sair do país, então veio o Eduardo Bolsonaro, veio uma nora do Trump, veio um empresário mexicano de ultradireita, veio uma liderança de ultradireita do Peru, e há duas noites atrás, enfim, literalmente, Milley estava dando um discurso pelo fim do globalismo, pelo afastamento dos países socialistas e comunistas da esfera de ação dos países ultraliberais, e ele pediu uma internacional direitista, ao qual ele foi, depois do que ele foi efusivamente aplaudido. Então, é muito difícil ler a cabeça do Milley, eu acho que quando ele fala sinceramente e fala para o público dele, ele é o Milley por sangue ali, é o Milley anticúpula, anti-acordo, anti-dar as mãos para a Ursula von der Leyen, e daí por diante. A questão é que ele não pode fazer isso abertamente, rouber com o planeta abertamente, porque a Argentina vai sofrer muito, o comércio argentino vai sofrer muito, enfim, ele não pode tirar totalmente o pé dessas instituições e desses fóruns, por isso que ele vai, por isso que ele assinou, por isso que ele esteve no G20, por isso que ele cumprimenta o Lula com a maior frieza possível, vocês viram que até havia alguns memes mostrando que o Lula e todos os outros presidentes fizeram o cumprimento sorrindo, e o único em que nenhum dos dois sorri é o Milley, enfim. Então, o Milley não está mudando de ideia, para mim o Milley não mudou um centímetro de ideia, a questão apenas é que ele está sendo chamado a coisas que ele não pode desviar, porque são compromissos da Argentina, ele entendeu que ele institucionalmente é o presidente, precisa estar nesses eventos, e ele então comparece. E, nesse caso específico do Mercosul, a presidência pró-tempore passa para a Argentina, então também ficaria muito ruim se ele não estivesse, e isso fosse passado por um chanceler ou algo assim. É por isso que ele estava lá, e é por isso que ele deu o ok. Agora, o Milley que fala com o seu eleitorado, fala de modo... fala em linguajar completamente diferente e muito ante esse espírito de colaboração geral. Perfeito, Silvia. Eu mandei para a Pathy o meme que você fez referência, na verdade, nem é um meme, é só mesmo a foto dos cumprimentos de cada um e mostrando que com o Milley foi diferente, ele fez uma cara seríssima. E não tem notícia mesmo, né Silvia, é que o Lula conversou com o Milley, uma bilateral, em nenhum momento em que eles se encontraram, ficou só nos cumprimentos, é isso que a gente tem de informação? Eles se encontraram numa reunião do G7, se não me engano, numa reunião da qual os dois eram convidados, e houve apenas um cumprimento, depois eles se encontraram no G20, e foram aqueles 15 segundos em que o Milley sobe aquela rampa, cumprimenta o Lula, ele está acompanhado da irmã dele, que faz um pouco, às vezes, da primeira dama, os quatro tiram a foto, essa foto aí, e se desfaz rapidamente, durou 15 segundos esse cumprimento. E hoje, no Mercosul, eles compartilharam um lugar na mesa ali, que discutiu a tarde toda, imagino que um tenha dirigido a palavra para outro, em algum momento, a portas fechadas, mas isso a gente não viu, o que a gente viu foi todos sentadinhos ali, um ao lado do outro, junto com a Úrsula, e nessa foto. Agora, você pensa que a vitória do Trump acelerou esse processo, quer dizer, ajudou esse, acelerou um acordo que demorou tantos anos, até brincadeira falar, mas a vitória do Trump, de certa forma, contribuiu para que se chegasse, se fechasse esse acordo, finalmente? Vocês acham isso, não? Bom, eu vou aproveitar a oportunidade para reforçar novamente a fala da Silvia, como é que eu analiso, enquanto analista de relações internacionais, olhando a formulação da política externa, o Millet, ele não está sozinho, ele não consegue governar sozinho, então, apesar, eu vou chamá-lo uma figura pitoresca, com um discurso muito voltado à sua direita radical, ele, para ter qualquer governabilidade, ele precisa do apoio de alguns parlamentares, de uma base, ele precisou construir essa base no Congresso. E quem que ele catalisou? Ele catalisou o time da Patrícia Burrit, que era um time já muito favorável ao acordo, antes mesmo das primárias na Argentina. Então, ao fazer entrevista com diferentes lideranças, era muito fácil entender que, naquele momento das eleições na Argentina, a Patrícia que levaria o acordo adiante. A Patrícia não foi eleita, não foi nem para o segundo turno, mas o Millet catalisa ela, o eleitorado, uma parte do eleitorado dela, e catalisa, sobretudo, as elites econômicas que apoiam o acordo. Então, acho que esse ano foi um ano em que a diplomacia brasileira atuou de forma muito eficiente em conseguir um diálogo, claro, com a diplomacia argentina, para que chegássemos no dia de hoje. Então, embora a Millet e a Lua tivessem, como a Silvia mesmo, relatou poucos encontros, poucos diálogos, havia todo um trabalho por trás, que não aparece naquela foto, mas um trabalho de meses da diplomacia brasileira em convencer ali políticos e diplomatas argentinos pelo acordo. E era, claro, de se esperar num momento em que o Millet apoia, aposta numa liberalização comercial, e o acordo, ele brinda justamente essa frente, apesar do discurso de Millet continuar a ser contrário às organizações regionais, internacionais e ao multilateralismo. A Mara perguntou algo muito importante, que é a questão do Trump. O que eu observei? Que, de fato, esse cenário internacional com a vitória de Trump, ele pressionou por um encaminhamento dessas negociações, ou seja, o contexto doméstico da Europa não mudou tanto de anos atrás, o meio ambiente ainda é importante, ainda temos muito problema de desmatamento, problemas ambientais no Brasil, então, esse problema não foi solucionado. O que acontece é que apareceram problemas maiores, é assim que eu percebi, fazendo as entrevistas aqui na Europa. Os problemas maiores, eles superam e não resolvem ficar patinando nessa discussão do meio ambiente, ela não resolve na medida em que a América Latina precisa de cooperação, de investimentos, de recursos, então, exigir o meio ambiente, a proteção do meio ambiente como uma contrapartida ao comércio, não resolveria. Então, a União Europeia também entende isso e se depara com não apenas a vitória do Trump nos Estados Unidos, mas com uma guerra aqui ao lado que logo completará dois anos, como eu comentei. E mais do que isso, a gente percebe uma preocupação muito grande dessa guinada dos BRICS e da polarização que os BRICS hoje representam, ou seja, se antes nós falávamos de uma agenda do desenvolvimento do sul global, hoje a Rússia e a China utilizam essa aliança para fazer um contra para os Estados Unidos e ao Ocidente. E a Europa está muito preocupada para onde vai o Brasil e também pela presença da China, que acontece também aqui, mas está de forma cada vez mais proeminente na América Latina, através de comércio, investimentos. Na Argentina é muito notória a presença chinesa, então o contexto geopolítico, ele mudou, a ordem mundial parece estar mudando e assim a Europa teve que reagir a essas mudanças, a esses novos desafios que se impõem. E avançar com esse acordo pareceu aí ser algo favorável para driblar com essas questões. Lembrando que o acordo, ele não apenas significa uma abertura comercial, mas ele carrega uma série de valores que a Europa defende, como direitos humanos, democracia e a própria liberdade ao comércio. Portanto, o acordo é uma vitória das duas partes, é um acordo aí muito desejado por ambos os lados. Professora Regiane, é tanto é verdade que a gente foca muito na questão comercial, mas tem uma lista aqui, cooperação política, cooperação ambiental, livre comércio entre os blocos, harmonização de normas sanitárias, proteção do direito de propriedade intelectual, abertura para compras governamentais, foi um dos cenóis que o governo brasileiro inclusive colocou, e toda essa cooperação para além da parte estritamente comercial. é muito legal, né?